Com as novas regras, o governo quer ampliar e aperfeiçoar o mercado de microcrédito no Brasil. As principais mudanças na resolução do Conselho Monetário Nacional estão nos valores disponíveis para microempreendedores. O limite de renda ou receita bruta anual do empreendedor passa de R$ 120 mil para R$ 200 mil. O limite de crédito para operações também foi alterado, de R$ 15 mil para R$ 21 mil. E o limite máximo para o saldo devedor das operações contratadas pelo cliente, de R$ 40 mil para R$ 80 mil. A resolução também prevê a redução do custo dos programas. Para isto, o acompanhamento do tomador do microcrédito vai poder ser feito de forma não presencial após o primeiro contato. Ou seja, o empreendedor que tomar o empréstimo vai poder acompanhar todo o processo através de ferramentas online. Como um aplicativo pelo celular, por exemplo, uma forma de desburocratização. As novas regras do Banco Central entram em vigor em 90 dias, a contar de 1º de abril.